E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Bem, é um jogo em que a gente sabe que o Bragantino tem um conjunto muito forte, não é uma equipe de grandes destaques individuais. Mas o maior destaque do Bragantino é a parte coletiva. E eles estão bem treinados. Então eles tiveram um começo do jogo melhor, tem uns 10, 15 minutos, tomaram conta do jogo até que a gente entendeu. E tivemos um posicionamento melhor, mais adaptado à marcação e também à posse de bola, que nós não estávamos tendo. A partir dali nós equilibramos o jogo, acabamos o primeiro tempo melhor. Agora, tivemos o lance do pênalti, né, a nosso favor, que infelizmente perdemos. E lógico que você dá, tem um baquezinho, principalmente para quem perde o pênalti, né, por mais experiente que seja, né, o jogador sente isso, né. E no segundo tempo nós comandamos o jogo, tivemos as ações da partida, né. Fizemos 1x0, criamos chances muito claras, 2x1, 3x1, assim, bolas que é para você matar o jogo, né. Esse tipo de jogo de 1x0 até o final, ele corre risco em qualquer bola acabar acontecendo o que aconteceu. Então, eu nem, eu me queixo mais por não ter feito o 2x3, o 4x1 do que ter tomado, né, porque isso aí seria 3x1, 4x1. Enfim, tem que saber administrar um empate tomado em cima da hora. É horrível para quem toma, mas faz parte do jogo. Sim, o Sanches, que eu não tinha respondido, ele jogou mais adiantado, um pouco mais à frente. Como nós temos os extremos que participam do jogo, e eu quero melhorar essa participação deles de forma de quando você tiver a bola de um lado, eles participem do jogo e não fiquem no outro lado sem essa participação. O centroavante precisa dessa companhia, não só do Sanches, do Pituca, mas do segundo atacante lateral também. Quando a bola for do lado inverso, isso aí nós vamos ter que trabalhar. E bastante para não corrigir, para melhorar o posicionamento nosso. O Vladimir fez uma boa partida, foi uma pena ele ter tomado o gol, né, naquela bola do rebote. Ele fez um bom jogo. Eu trabalhei dois dias apenas, né, mas se você tem jogadores de velocidade, dificilmente você vai chegar com toques curtos, porque eles são velocistas. Então você tem que ter essa bola longa também, né. É uma saída que se tem para quando você precisa de um desafogo. O nosso meio campo trabalhou bem a bola, o Caio Jorge trabalhou bem também, fez um bom jogo. Foi infeliz nas finalizações ali, um cabeceio, uma outra bola que passou um pouquinho à frente dele, né, mas ele fez um bom jogo e tem evoluído bem. Vamos administrar esse resultado aí e tomara que a gente tenha uma sorte melhor na quinta-feira. A gente lamenta o empate porque o pessoal jogou com muita determinação, jogou com muita força de vontade, jogou com aplicação, né, jogou, taticamente fez um jogo bom, grande parte do jogo. E, infelizmente, você não está com moral elevado ao ponto das coisas darem certo. Se é um momento que você está com moral elevado, você faz o resultado antes do final do jogo, né, não leva o jogo para um perigo como estava. Então, agora a gente tem que reavaliar o grupo, muitos jogadores sentiram, lógico que um jogo muito corrido, muito corrido, gente que está um tempo fora, retoma e vê a diferença. Dia a dia o pessoal está correndo mais, os espaços diminuem, a velocidade da bola é diferente, né, então, lógico que eles têm um desgaste maior. E vamos ver a recuperação deles agora para o jogo de quinta, ver o que de melhor a gente faz, que estratégia a gente vai usar para jogar lá com o Internacional no Beira-Rio. Sim, hoje ele teve, né, você vê, uma bola que é uma bola para a gente fazer o gol, sobrou para ele e o goleiro deu um tapinho. Pelo que eu vi, eu não vi o jogo na TV, eu vi no campo e eu senti que pelo posicionamento dele, ele ia fazer o gol de peito, de coxa, o goleiro deu o tapinho, ela passou dele, sobrou para o Soteudo, que também perdeu a oportunidade, isso acontece. Vamos recuperar a confiança, a confiança é tudo no futebol, jogador que joga sem confiança é difícil de retomar, né, então a confiança a gente não põe no jogador automa, se faz com trabalho, com merecimento, com participação, e eu aprendi uma coisa na vida, que quando não está dando certo na técnica, põe o coração, que a técnica você já tem. Blindando, né, a crítica, a gente vai blindar, o jogador sabe quando ele merece a crítica ou não, né, então tem momentos que a gente tem que saber administrar, né, e você, vivendo esse bom momento, todo mundo vai desfrutar, e quando você tem um mau momento, você tem que saber sair desse mau momento, né, ser resiliente, né, isso aí a vida me ensinou, eu pretendo absorver o máximo das críticas em função de deixá-los prontos para o jogo. O que é o jogo de velocidade? Cai, porque é um jogo de velocidade, né, então como você está dando aquele, tendo aqueles contra-ataques e saindo em velocidade, saindo em velocidade, é natural que os atacantes, eles têm um desgaste maior, os meias, eles têm um desgaste maior, né, o setor defensivo não teve um desgaste físico tão grande, por isso até que você troca mais os atacantes do que os defensores, e naquele lance final, é o que aconteceu, eu estou pondo o Jobson para proteger uma bola alta, e o Mattson também, que são dois jogadores altos, e eu estou fazendo essa troca praticamente no último lance do jogo, é um escanteio para o adversário, eu instruí os dois aí no primeiro pau, fazer essa bola defensiva, né, quanto que o juiz autorizava eles a entrarem, o Ricardo Marques, e houve um desentendimento de informação, né, um desentendimento de gestual, né, quando o Ricardo me olhou e eu fiz, que ia trocar, ele entendeu que eu ia deixar para a próxima jogada, e infelizmente isso acontece, né, a gente não vai aqui por a culpa no árbitro por isso, é um lance fatídico, dói, cara, como dói isso aí, sabe, se fosse 20 anos atrás eu ia estar falando besteira, hoje já penso diferente, é um lance fatídico, porque o Sanches, se eu olhar na imagem, ele é o meu homem do rebote pelo lado direito defensivo, aonde a bola caiu? bem ali, e ele quando vê que vai sair, que levanta a placa para ele, ele vem correndo, daí quando o Ricardo perguntou se era a troca, que eu fiz sim, ele entendeu que ia ser depois, então não tem como jogar uma responsabilidade em cima da arbitragem nisso aí, né, o Ricardo é um cara íntegro, é um cara do bem, foi uma fatalidade, infelizmente aconteceu. É, mas é diferente, porque o Gabigol era um cara rodado, já tinha jogado na Europa, já tinha jogado diversos campeonatos, e o Caio é o primeiro, mas ele jogou bem, a gente não pode deixar de enotecer que ele jogou bem, dentro do que foi pedido para ele, não teve a fortuna de fazer o gol, mas jogou bem, então a gente tem que valorizar o menino. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like, e se inscreva no canal.